Fala aí Platinovski, cê tá bamba aí? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, olha só Tô indo lá, raiz dar uma bazinha, né? Já fiz o meu jarvãozinho de raid aqui, né, tropa? Chegar lá, já vou mostrar pra vocês como é que funciona, né? Esse aqui é o novo jarvão de raid atualizado, tropa Aquele que eu mostrei pra vocês, é... de parede dupla, tá? Aqui eu saubei ele como base, tá, galera? E também como jarvão de raid, tá? Então eu cheguei aqui, já coloco no chão, já tô com luz pra upar tudo Gabinete cadeado já pronto também, galera Baú também, pra não chegar aqui e não ficar aquele... É... demora, né, tropa? Fabricando gabinete, fabricando cadeado, enfim Demora pra caramba, né? Trouxe a janela já também Ó, tem um drop... aproveitei, galera, que tem um drop ali na... Nuclear não, aqui em Bandit Camp Então, obviamente, né, galera, o cara com certeza vai no drop Então, na hora que ele chegar no drop lá Ah, vai chegar na base, ele já não tem mais nada, né, tropa? Ai, que... aí eu não sei que... Olha o bug do leste, né, tropa? Toda hora que você vai colocar alguma coisa, vê se quer colocar uma parede, uma porta Ele vai e quebra, ó, quebrou de novo Eu já trouxe mais... é... duas janelas a mais já por causa disso, tropa Eu sabia que uma delas ia quebrar Na verdade, acabou quebrando as duas, né? E as duas que eu trouxe foi certinha as duas que eu precisava Se o cara arraitar, já vai ficar no limpo, né, tropa? Aí tem que colocar a porta Lembrando, galera, que pode colocar a porta aqui também No meu caso aqui, tropa, eu coloco porta pro lado de fora, tá, galera? Vou mostrar pra vocês... vou colocar as portas aqui E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o javanzinho aqui As portas já roubam tudo pra estilo, ó Pro lado de dentro eu deixo janela, galera E a parte de fora que dá pra colocar a parede dupla Eu não coloco janela, eu coloco porta, tá? Olha lá, ó Só não upei, galera O cara já chegou aqui também, ó Já pegaram o drop, não sei se foi ele que pegou Só sei que ele chegou aqui na base já, galera Coloco pro lado de fora lá, ó, já era O cara começou a roquetar, ó Já era, tropa E aí eu coloco porta pro lado de fora Só não upei ela ainda, né? Depois tem que ocupar, ó Aí você coloca a porta pro lado de fora Você abre a porta ali, pega o rastreador Coloca pra dentro de novo Coloca pra fora, enfim Você consegue mexer por tudo aqui, galera E o melhor de tudo Você não precisa ficar abrindo as duas portas, né, tropa Porque se você abre as duas portas, o carro não vai tocar Toma, morreu com a bosta Eu vi que o rastreador tava bugado atirando, tropa Eu pensei, será que ela acertou a senha do meu carro? Não é possível A senha do meu carro é bem facinha, tropa Na verdade eu coloco uma senha aleatória, né? Bom, eu tô com o lootzinho aqui já, galera Não vou levar todo o loot, né? Ó, tá aqui atrás Vai pra aqui, a bazuca liberta Morreu com a bosta E aí, pra quem? Não favore não, bem Ó, já vou pegar a arma dele, galera Não vou ficar com a arma na mão, não Já vou correr e levar pro jarvão Opa, roupa de capacete de estilo, boa Bom, galera Já tinha a perneira, né? E o peitoral que eu tinha achado na sala de cartão roxa Agora já temos também o capacete Falta somente a bota, bem Bom, vamos embora, tropa Acelera, bem Já buguei a bira ali, galera Eu sei que são duas portas de... Duas paredes, né? De ferro Ou é três paredes, não sei Acho que é duas Duas paredes de ferro e uma já... Deve ser de chuva Eu tentei bugar lá em cima, galera No testo, só que acho que arrumaram Lá, bama Eu acho que arrumaram, galera Você consegue chegar na fundação Só que você morre, tropa Você fica morrendo Lá, bama E agora? Caramba, tropa Coloquei a ratinha Tinha colocado quatro Já lacou Porra, excelente Ó, me deu uma bosta Tinha colocado só quatro, tropa Daí quebra a porta E aí as outras você coloca no meio das duas... Dos dois rufos ali, né? Se o Gabriel estiver na direita, já era Eu coloquei fogueirinha, tropa Eu sei que o Gabriel está mais pra lá do que pra cá O problema é que eu não sei se está... Ah, se está ali mesmo, galera Deve estar aqui mesmo, com certeza É lá, o outro lado é de perto Já era Batendo Abando Já era, vai ser A base é mesmo Acabou Ó, já me deu dano no gabinete Ô, meu Deus do céu Primeiro, gabinete Boa Boa, quebrou, quebrou, tropa Meu Deus do céu Começou a alagar tudo E agora? Ai, meu Deus Vai, quem nascer primeiro Colocar o gabinete ganhou Vai, acelera bem Abre porta Abre, infeliz Meu Deus do céu, galera Agora apavorou tudo Acelera, bem Abre porta, infeliz Arda Meu Deus do céu Corre, corre Liberada, liberada, liberada Tomou, chulia Tomou, chulia Tem que ter respeito, rafa, bem Platina Deixou com seio de vida, Platinovski Filha da mãe, viu? Eu não sei quem está mais lagado Se é eu ou se é ele, tropa Coitado, Platina Vai, vai, vai Ó, bazuca aqui em cima Ah, Platina, safado Vai, coloca o gabinete Meu Deus Nem gabinete fabricado Com o vento, tropa Lá ficou tudo Boa, morreu Atirei pro vento, galera Nem vi o cara Atirei só pra assustar Pra ele sair daqui Meu Deus do céu Boa, gabinete Foi, sua base é minha Platina Pode ir pra praia, bem Sua base já era Agora ficou com um limite de cama, parece Já não nasceu mais aqui Ô, meu Deus Agora buga teto Buga tudo Ô, basezinha desse Platina, viu? Beleza Pegar logo o loot do gabinete aqui Que vai começar o passo disso daqui Ah, caramba Tem cama aqui ainda Platina, filha da mãe Agora você vai lá Vai se lascar pros nove Vou largar o loot aí O loot não é o seu mais não, Platina Já era, bem Vai, sai pra fora, vai Boa Oxi Ah, não contou o dano, droga Morreu com a bosta Meu Deus do céu Corre, corre Tomara que ele não tenha cama lá, galera Acho que ele não tem não Que tava com o tempo, né? Não tinha... Sabe, guarda Nossa senhora, galera Agora lá, ficou tudo de vez, né? Por isso que eu não troco pvp de... De... Arma mais, galera Não dá, não tem como Servidor mod não dá, tropa É igual o servidor gringo, tropa E é tão simples, né, galera Pra eles resolverem isso aqui É só lançar um servidor BR Pra você fazer servidor mod Coloca um servidor BR Pra fazer... Abrir servidor mod, né, tropa É muito top Ó, mas de novo Ah, filha da mãe Liberada, liberada, liberada Morreu a bota Que não respeitava, bem? Agora tá peladinho, perdinado Parece que já era, velho Sua base não é sua mais Sua base é minha Ó, tá escrevendo a última cama Não, tem mais uma aqui ainda Ó, agora já era Coloca a parede Põe o quebra aqui Coloca a porta Deixa eu parar logo isso daqui, né Fechar, colocar o gabinete pra cá Já, já começa a aparecer negro Tudo quanto é lado Aí começa a espalhar na rodada de guerra Ah, o Alpha tá me raidando em tal lugar Ah, o Alpha tá me raidando em tal lugar Ah, o Alpha tá me raidando em tal lugar Vem dar contra a raid Acelera Aí enche de gente aqui, né É, tá confirmado, galera O próximo servidor vai ser duo mesmo, tá Eu provavelmente já meio que achei Minha duo já, galera É um cara que eu raidei ele aqui no servidor Já umas quatro vezes, coitado É, eu acho que hoje foi a quarta vez Que eu raidei ele E falando nisso Hoje eu raidei ele Tava com 100... É, 105k de sulfúr já queimado Mais um tanto queim... É, pra queimar ainda E 15k de polva, tropa Tava farmando pra me raidar Só que acabou dormindo primeiro, né, bem Mas tava aquele negócio, tropa Quem dorme primeiro perde a base Ele acabou dormindo Ah, acordou na praia Olha o Alpha Liberando, liberando É, só pra liberar dano Mas deu só Um pente inteiro, galera Não conta dano Vai o Alpha Bom, agora você morreu, né, seu bosta O Alpha já era, bem Pode fazer outra base Ou volta pro lobby Sei lá, fazer alguma coisa pra gente Mas essa base aqui já não é mais sua Não te pertence mais Tem mais cara no report aqui, galera Tem munição Ah, tava desligado Ah, o desgramado pegou a arma daqui Eu tinha esqueci de pegar o luxo dele Mas isso não é bom deixar o carro muito perto não, tropa Nem ali o cara ficou atrás do carro Eu vi que o rastreador tava atirando Ainda até pensei, né Eu tenho essa garacinha de bom carro Que assim, vem cá, só É, Blasquinha Nossa, eu tô morrendo atrás da parede, tropa Vem cá, Blasquinha, safado Isso aí já veio da Counter-Ride, ó Já vai ser o próximo da Counter-Ride Dá pra prender da Counter-Ride no Alpha Volta aqui, seu bosta Não corre não, bem Vem, fugiu? Não vai fugir não, hein, Fizzart Agora você vai tomar raio também A gente vai prender Eu vou descobrir onde é a sua base Ah, mas eu descubro Oxi Que isso, vem Que susto é esse? Volta aqui Volta aqui, Rapunzel Rapunzel, né Rapunzel macho Vai pra aqui Liberta, liberta, morre com a bosta Tá de uso Me dê essa uso aqui Ó, tem outro ali já Vai pra aqui, apanha a cara, vai Ó, se presa Morre com a bosta Não, nada Eu vou achar sua bosta Mas espera Que eu vou achar sua bosta Acertei, eu vou ficar te marcando Pra você aprender Ó, capaceio de steel Opa, perneira Ah não, perneira eu já tenho Pegar tudo Não deixar nada aqui no seu nome Parece essa perneira de Nossa, perneira de energia, tropa Meu Deus do céu Como é que você vai com roupa de ferro E roupa de energia misturada Platinowski Se fosse roupa de steel Com roupa de energia Até que eu não falava nada Mas roupa de ferro, bem Só trouxe a roupa à toa Chegar na baixa Eu vou aprender também Essa perninha de energia aí, galera Vou tirar essas portas Que é do Platinowski aqui Bom, galera Eu vou mostrar pra vocês o loot Depois eu vou esperar amanhecer Eu vou separar o lixo enquanto isso Enquanto amanhece aqui no jogo Ó, não tem muita coisa não, galera Eu acabei tomando prejuízo Essa é base de PVP, ó Os caras ficam trocando PVP Entra no servidor só pra isso, né, galera Apesar que esse servidor aqui Tem bastante PVP até É um cartão roxo Ó, uma C4, um dinamite Aqui tá vazio Vou aproveitar esse aqui Então é isso, galera Eu vou dar uma separada no loot aqui Aí quando amanhecer Eu já volto com você Mostro o loot que eu vou levar pra base O que eu não vou Já vou deixar cair no chão Pra sumir E depois eu levo pra base Depois eu volto aqui Só pra uipar a base Eu vou demorar um pouquinho Porque o meu Jarvan Não vou poder uipar ainda, tropa Porque o Jarvan Eu tenho que levar o raçador E embora pra base de novo, né Aí se eu for raidar Alguma base perto da minha Eu não preciso fabricar Outro raçador Usos os mesmos, né Bom, pessoal Já amanheceu aqui, né, bem Fecha a porta Patina Senão eu já tomo o famoso É, eu não tenho muita coisa Não, galera Mas tá bom, né Melhor do que nada Aqui, já prendi o capacete De steel também Agora temos a roupa Quase completa já, né Falta só a bota Duas bazookas A perneira de energia Que é uma coisa muito boa No dia do drop da medalha Eu vou usar ela Se eu ficar até no dia da medalha Provavelmente eu vou acabar Quitando antes Ó, só matar logo Esse carinha ali forte Eu volto aqui Pego o luxo E já vou embora pra base O maçador tava tirando aqui Eu acho que tava acabando Com a munição, tropa Não tem nada aqui, não Não, a munição não acabou não Tá rodando ainda Beleza Platino, cadê vocês São palacinhos safados Aqui, geralmente Morreu a bosta Nossa senhora Esse literalmente Morreu a bosta mesmo Deu também de respirar Coitado Em vez de famos Muito obrigado pelo luxo Porque nós estamos juntos Nós bem Ó, não sei Nossa, voltou aqui de novo Não é possível Aí morreu também Pronto, vou pegar o restinho Do luxo que sobrou Vamos embora pra base Latina Olha lá Eu vou usar rocket de alta Galera, rocket de baixo Acabou Nossa senhora Eu ainda errei Meu Deus do céu 30 explosivos já Galera Ah, mas eu vou colar Essa vez agora Toma Desgrava Chega, velho Chega, chega, chega Pelo amor de Deus 45 explosivos Jogado no mato 45 explosivos É fácil de fazer, né Troca O problema é que não é de graça Deve ter pegado o lança Deve ter pegado o lança Não a bazuca Troca A bala de lança Acabou Aquela de PVP Só tem a de alta agora A de alta é pra raidar Não é pra PVP não Eu do livre Daí eu tomo o famoso prejuízo Né, bem Vou levar a seguinte pra baixo Depois eu volto só pra Uipar, né, troca Acelera, bem Acelera, Platinovski Aí, galera Já aprendi aqui A perneia de energia Aprendi o capacete Agora temos a roupa Praticamente completa De steel, né E a perneia de energia, galera Voltei aqui agora Na baixa Pra terminar de Uipar, né, bem Virar a farela A base de Platinovski Eu esperei um pouquinho Pro loot sumir, galera O loot que eu tinha Deixado cair no chão Pronto, virou a farelinha Ah, caramba O loot do... Oxi Uai, eu tinha esquecido Isso daqui, galera Não, eu não vi Esse baú aqui, não Ó, Platinovski Tô te vendo aí, bem Boa, Cinderelo Aí só corre pra dentro Bom, vou guardar Esse loot aqui no baú, galera Depois eu volto aqui E pego Quando não tiver mais Ninguém no report Vou deixar tudo aqui no baú Quando sumir Todo mundo no report Eu venho aqui e pego Depois eu volto e Levo esse raçador Não, o raçador Já vou levar agora Tentar levar, né Que daí o raçador Não perde, né, troca Vou só matar Esse Platinovski Ó, acabou com a munição Platinovski Não se aperta Pra abrir a porta A porta não abre Tá aqui, não Acho que tá pro lado de cá Tá ali, ó Tá ali Vem aqui, Platinovski Vem Vem aqui, Platinovski Deixa eu rodear aqui Vou pegar ele nas costas Vou ali um agazelo Vai, Platinovski Liberado, meu legal, bosta Ah, tá pelado É o dono da base Quer dizer, era o dono da base, né Que base? Não tem mais base, Platinovski Já era, bem Esse dia eu deixei um Jarvan assim Em frente da base do cara Só pro cara raidar, troca O cara foi raidou ainda Depois eu tinha raidado a base dele já Tinha luz travada Que era no servidor oficial Então é isso, galera Vou levar esse ratador pra base Agora depois eu volto Só pro Jarvan Valeu, o vídeo vai ficar por aqui E vai